Cultura Livre por Kiko Dinucci Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo mais um Cultura Livre no seu charmoso radinho de Pilling High Definition. Hoje é um programa muito especial, Cultura Livre completa cinco aninhos e a primeira vez que teve música ao vivo nesse programa foi com ele. Então no aniversário não poderia chamar outra pessoa. Kiko Dinucci é cantor, compositor, guitarrista, punk, desenhista e ele está aqui hoje para mostrar um pouquinho para a gente do Cortes Curtos. Esse disco que sai logo mais? Não, não sai. Logo menos? Ele, eu vou gravar em outubro, aí não deve sair esse ano porque já acabou o ano, né? Outubro já encerrou. Eleição, Natal, Papai Noel. É lá para o carnaval, devo lançar ele oficialmente. Então é isso. Então no carnaval provavelmente, mas ele já está mostrando por aí em alguns lugares, né? Eu estou fazendo cobaias, né? Então agora eu vou fazer cobaias em massa. Vamos começar fazendo uma ao vivo das cobaias em massa? Qual que é? A gente vai ouvir uma chamada No Escuro. É uma parceria minha com o Vandidor Atchuto. A gente vai ouvir uma chamada No Escuro. A gente vai ouvir uma chamada No Escuro. A gente vai ouvir uma chamada no Escuro. O que é isso? No escuro, no escuro Uma pedra vira um muro 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 No escuro, no escuro, uma pedra vira um ouro No escuro, uma pedra vira um ouro Se inscreva no canal No escuro, no escuro Uma pedra vira um muro No escuro Uma pedra vira um muro No escuro Uma pedra vira um muro No escuro No escuro, parceria do Kiko com o Van de Doratiotto Começando Cultura Livre O Leandro Garcia está falando Nossa, que cabeça tem essa criança Na festa de 5 anos, recebe o Kiko de Nutt Imagina daqui a 10 anos Vai ser o Kiko de Nutt de novo Mais detonado, mas vai ser O Kiko Vamos lá Eu estava pensando hoje, quando eu cheguei aqui Quando a gente fez aquela transmissão Como era um outro momento E quanta coisa você fez E quanta coisa você mudou na música nesse tempo Foi um abismo, né? Você também acha isso, não? Foi, é muito diferente Eu acho que, não sei Eu procuro mudar toda semana Um pouco, né? E cada disco que eu gravo Eu tento fazer que seja Extremamente oposto do disco anterior Quase que um dogma para mim Eu nunca acreditei nessa coisa Que a repetição pode tornar o estilo da pessoa A assinatura A repetição, repetição, repetição Eu sempre acho que o artista Ele tem que procurar um caminho novo Um caminho arriscado Porque, às vezes, você pode quebrar a cara Fazer uma coisa comercialmente que seja uma catástrofe Mas eu acho que pelo caminho artístico Eu acho que vale a pena Procurar sempre um trajeto novo O Cortes Curtos, você começou faz tempo? Comecei Comecei a fazer ele há três anos atrás Eu estava num período muito louco Assim, de solidão Meio depressivo, assim Muito deprimido E muito assustado com São Paulo Com a cidade Acho que eu estava entrando Começando uma síndrome do pânico Assim, eu descarreguei tudo nesse disco E também passando por uma situação afetiva Também estranha Aí eu fiz as músicas Que nem um vômito Depois eu guardei Porque eu falei Não estou em condição de julgar isso daqui que eu fiz Não, de julgar mesmo Eu não acreditava Que poderia ser lançado na hora Com sangue quente Então, eu guardei no armário E soltei esse monstro agora Vi que ele tem coisas boas, coisas ruins E aí estou fazendo esses testes Uns shows pequenos Só eu e guitarra Para ver como isso chega nas pessoas E as pessoas estão gostando disso Estão gostando Esse disco é temático Ele é dividido em quatro temas Que é Cidade, Desejo, Solidão e Morte Então, ele tem várias passagens É um show Ele tem um pouco o enredo Ele é quase um filme Então, tem a parte engraçada Tem a parte mais dramática A parte angustiada Tudo num filminho só E por isso que virou Cortos Curtos Cortos Curtos Porque eu senti necessidade De fazer músicas que fossem Curtas mesmo Vinhetas Era coisa que o Itamar Assunção Já E o Walter Franco Já faziam Acho que muita influência Do Raikai No caso do Itamar Assunção Ele tinha muito contato Com Alice Ruiz E com Leminski Então, acho que eles passaram Muito isso para o Itamar Da canção curta E eu comecei a ver Que faltava isso mesmo Quem faz canção Se vê numa obrigação De fazer um refrão Duas estrofes Um solo no meio É a fórmula do pop E eu fiquei pensando Em fazer coisas curtas Que tivessem a ver Com essa vida de São Paulo De correria De correr atrás de ônibus Chegar atrasada no trabalho Correr até no domingo Quando está passeando Com a família No parque do Ibirapuera Começa a andar rápido Correr Daí, não Peraí É domingo E a gente corre tanto Nem percebe mais Às vezes Dá uma aflição Não percebe A gente chega em outros estados E faz tudo correndo E daí não tem ninguém correndo Daí você vê Como você está louco Com a cidade Te deixou louco É isso Você vai para o Rio Às vezes você fica tão eufórico Aí você fala Calma aí, gente Que louca que sou eu As pessoas estão muito normais Vivendo a vida E eu estou aqui alucinada Querendo que elas Passem por cima delas mesmas Para fazer qualquer coisa A gente comprou em São Paulo Essa ideia De mais rápido Mais rápido Mais rápido Atropela Buzina Grita É o nosso estilo Vamos mais uma? Vamos mais uma Qual que vai? Vou fazer uma minha Que chama Desmonto sua cabeça Tem que O que vocês estavam falando? Que era para aumentar aqui É isso? Ah, tá Será que dá para aumentar aqui? Não A voz Ah, é a voz Tá aumentou aí? Aumentou, positivo Tá bom Qual que é o nome? Desmonto sua cabeça Desmonto sua cabeça Eu tenho mais um uso Remonto sua cabeça E sobra parafuso Desmonto sua cabeça Eu tenho mais um uso Remonto sua cabeça E sobra parafuso Taca, 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 taca Desmonto sua cabeça De Kiko Dinucci Aqui no Cultura Livre Tem algumas perguntas aqui Eu já vou fazer as perguntas do chat Mas eu queria saber Primeiro quando você abriu o seu armário Depois de três anos Foi isso? Você tinha gravado isso em alguma coisa? Isso? Tinha gravado um arquivo? É, eu gravava assim no computador Abria qualquer E aí? Quando você foi ouvir a primeira vez Depois desses três anos Como foi? Esse encontro? Algumas eu gostei Outras eu já mandei para o espaço Na hora Foi bom esse amadurecimento Delas Você compõe muito Kiko? Tipo, freneticamente? Não? Não Eu Como Eu já Compor Eu ampliei A ideia de composição Porque eu sei no composição Mas eu componho Tudo que eu vou tocar Se Se alguém me chamar para tocar no disco Ou num show Eu vou compor Na hora Eu tenho o meu jeito de tocar guitarra E vou trabalhar com a invenção Então Eu encaro isso como composição Também Eu toco uma música do Do Adoniram Barbosa Eu vou compor uma música Um arranjo Muito diferente Daquilo que o Adoniram fez E E Estou compondo Isso eu considero compondo Assim, nesse sentido Eu componho muito Agora Parar para compor Para um disco É quando eu Sento e falo Vou parar para compor um disco No Passo Torto é assim No Metá é assim E Tem essa, né De ter vários projetos também Cada uma com uma ideia De uma proposta de canção Diferente uma da outra Mas eu to sempre compondo Acho que A ideia é que eu to sempre Trabalhando com Criação Às vezes é um desenho Tipo desenho todo dia Então também É um jeito de compor É um jeito de Pensar temas Embora o tema Tenha se repetido muito Que é o tema erótico Mas Mas eu 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 acompanho o tempo todo Eu acompanho muito na rua Andando Às vezes Essa Essa música Desmonta sua cabeça Eu fiz montando o armário Eu tinha desmontado ele Para mudar de um quarto para o outro E quando eu montei o armário de novo Começou a sobrar um monte de parafuso Eu Nunca dá Não pode fazer isso, Kiko É E eu comecei a pensar Que nossa cabeça é um pouco assim Também sobra parafuso pra caramba E você sempre foi assim, Kiko? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Sim, sempre E A sorte é que eu consigo chegar ao fim, né Porque tem gente que faz Eu me atrapalho todo E aí E aí Mas Mas eu sempre tive E aí E aí E isso já está sendo Está começando a repercutir lá fora Talvez depois De repercutir lá fora Comece a acontecer aqui Né Como Como tudo na vida, né Como tudo acontece Aqui Que ridículo Mas eu vejo esse abismo Assim De um lado Muita criação Muita artista fazendo as coisas Gravando os discos No mercado Fingindo que não está acontecendo nada Os críticos estão no meio do caminho Às vezes a gente A gente consegue alcançar Algum espaço maior na mídia Por conta dos críticos Por conta dos críticos De algum crítico ter percebido E O Metá Metá ganhou o prêmio Do Multishow O Passo Torto ganhou Duas vezes o prêmio Mas ainda fica Numa coisa separada, né Sempre Porque fica lá embaixo Aquele coisa Aquele mundo Embaixo de um lodo E aí num outro lugar Ali Tão distante É quase como se Se julgassem E colocassem Numa outra gaveta Tipo E aí Com aqueles nomes todos Índia Alternativo Aqueles nomes horríveis Todos Eu acho que Mas é bom isso também Assim Esse A gente está do outro lado O bom disso é que a gente não está esperando nada Desse lado da mídia A gente não está esperando eles aceitarem a gente A gente já mandou uma banana E nem vai fazer nada para ser aceito Exatamente Que é o pior, né A gente grava os discos do jeito que a gente quer Com a liberdade que a gente quer E A gente está formando o nosso público Qualquer Qualquer desses Qualquer um desses artistas que dançam disco Tem o seu público Mais ou menos E E que é um público super diferente, né É um público Que está lá com vocês É Que gosta da música mesmo E que fica amigo Fica próximo Exatamente Para mim Eu acho muito mais interessante ter um público Que eu possa descer do palco e trocar ideia Falar sobre música Sobre cinema De repente ver que a pessoa tem um gosto muito parecido Sabe Você fala Nossa, achei uma pessoa da minha tribo Assim Do que pensa De um jeito parecido Gosto muito De me identificar no público Se eu tocasse Se eu tocasse para um público De 10 mil 15 mil Pessoas Eu acho que eu não enxergaria o rosto E eu teria medo, né Tipo É Vou olhar para um cara E falar Meu, eu tenho certeza que esse cara Bate na mulher Vou olhar para o outro cara Esse cara Queima mendigo de madrugada Ou Esse outro espanca gay Sabe Não Não faço questão De De ver uma massa sem rosto Para a minha música Kiko Falando nisso Então eu vi hoje Eu estava O Ricardo Na verdade Que me mandou Que é o diretor do programa Ele me mandou um link Já leu isso Que está no esquema Falando do Kiko Dinucci E o medo do pop Do Bruno Natal E que Ele fala um pouco isso Que ele assistiu seu show no Rio E aí ele fala algumas coisas Que ele acha Que você Prefira acreditar Que há um lugar Para o humor No cabecismo Que esses dois mundos Podem coexistir Como demonstrou O próprio compositor E aí Ele faz algumas perguntas Ele fala Tudo isso Eu nunca entrevistei o Kiko E nunca falei com ele Mas pipocam em mim Algumas perguntas Ele fala Por que essas músicas Ficam limitadas A voz e guitarra? Seria preguiça De terminar os arranjos Mais complexos E necessário Para estourarem? Ou medo de se expor E tentar fazer um hit E falhar? E se estourarem? O que isso faria Com a sua credibilidade indie? Estaríamos diante Como na anedota Da vinheta da Globo De uma auto-sabotagem Que você contou Uma anedota de vinheta da Globo Qual que é a anedota primeiro? Vai, vamos por partes Ah, eu toco aqui depois Tá Então aí você conta Se eu explicar não vai É uma frase só Tá Mas aí Mas aí A história Eu to mostrando a música Com voz e guitarra Porque é uma experiência Eu vou tentar gravar o disco De dois jeitos Desse jeito Voz e guitarra E com a banda Com a banda Vai ficar menos pop ainda Porque vai estar O Thiago Berrando no sax O Cabral Fazendo barulho O Serginho Machado Martelando Eu acho que vai ser menos pop Acho que a chance De ser pop É esse formato esquisito De voz e guitarra O João Gilberto Não conseguiu ser pop Com voz e violão Então talvez eu consiga Mas eu noto Se eu falar Que eu estou perseguindo pop Não Não estou perseguindo Eu tenho Eu acho que eu tenho Vocação para o pop É diferente Eu tenho certeza Que a minha música Poderia ser popular Você pegar uma música Como vias de fato É um samba Como qualquer samba clássico E mais as músicas Do metal Ou meus sambas Mais antigos Mas eu sempre Trabalho com essa coisa Do pop Unido à estranheza Eu acho que é um bom choque Eu acho que o pop Abre esse espaço O Andy Roald Não é o rei do pop E fazia filme Filmes Malfeitos Com Com garotos de programas Travestis Drogados E Ele era pop Não era E acho que dá para conviver Esses dois mundos Eu Me agrada muito Acho que não precisa Abrir concessão Eu não preciso gravar Um arranjo fofinho Para virar pop Eu me acho Mais pop Que é muito arranjo fofinho Arranjo fofinho É só uma roupa A canção De você cantar Uma canção Mostrando na mesa Do bar Batucando E aquela canção Existir por si só Isso eu acho Bem pop Vamos mais uma? Vamos mais uma Qual que vai? Vamos Não sei nem o nome Dessa música Mas acho que é Não precisa inventar Pode ser Sem nome É uma parceria Que eu fiz Com a Sinhar É um poema É um poema dela É o começo De um poema dela E eu vou Chamar Para participar Com a gente A Aracide Almeida Ela vai cantar Aqui comigo Essa música Eu já fiz Duas músicas Com a Sinhar Com a poeta Sinhar Lendo as coisas Delas E musicando E avisando ela Fiz uma música Que ela sempre deixa E essa é uma delas Talvez o nome Da música Seja a letra Porque é bem curtinha Mas eu vou falar Durante a música E como ela se sabe Que ela sempre deixa Da música E como ela se sabe Que ela sempre ADAMS E como ela se sabe Não pode trazer Tudo bem E o beleza Seus olhos têm o tamanho da minha ferida 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 O trabalhador merece o nosso respeito A hora é de mudança Vamos juntos renovar a política Sou advogado e quero ser o seu deputado estadual Pense jovem Vote Clávio Durso, 14141 PTP Quando você for votar O candidato que você vai escolher vai ser a sua opinião Tudo que ele falar é como se você estivesse falando Para o bem ou para o mal Então, conheça bem seu candidato Pense bem antes de votar Você é responsável pelos políticos que você escolhe TSE Justiça Eleitoral Serra, Serra, Senador, 4, 5, 6 Trabalhar muito, novas ideias Tirar as coisas do papel e fazer acontecer Você sabe que eu sou assim É assim que eu vou agir no Senado Meu senador é Serra, 4, 5, 6 Coligação aqui é São Paulo William Correia discute as principais notícias do Brasil e do mundo Sob o olhar diferente do Jornal da Cultura De segunda a sábado, 9h20 da noite, na TV Cultura Cinema Falado Dicas e comentários sobre o mundo do cinema com Luciano Ramos De segunda a sexta, às 9h30 da manhã Rádio Cultura Brasil Brasil o tempo todo Cultura Livre, hoje especial 5 anos Recebe aqui Kiko Dinucci Kiko Dinucci é cantor, compositor, guitarrista, desenhista E essa pessoa pop que está aqui do meu lado A Thay está falando melhor Só com 5 horas de Kiko Pop no Cultura Livre Poxa, vamos lá Aí o Fabiano concordo Queremos um dia inteiro de Cultura Livre para comemorar o aniversário Para mim um dos sons mais foda desse ano Poxa O seu apoiado Dois minutos e trinta onde já se viu Desculpa gente, já passou Tem aqui os amigos palhaços também Está irado o programa Obrigada Palhaço Catarino Que bonito que vocês estão aí É Belo nome Belo nome né O Kiko, você começou na música com quantos anos? Novinho? Eu montei banda com 12 anos Banda punk Não, foi uma banda de metal Trash Metal Chamava Necrophobic A gente era fã do Slayer Tinha uma música no disco deles que chamava Necrophobic Daí Comecei a tocar metal Só que eu não conseguia Porque o metal tinha uma coisa muito minuciosa e técnica né Muita coisa meio erudita Guitarristas virtuosos Então quando comecei a sacar o Ramones assim Podia tocar de um jeito mais solto assim Três acordes Três acordes você poderia ser o cara popular da escola E parar de apanhar né Porque eu era nerd Então nerd sofre muito Então o O Ramones ele trouxe uma democracia para os nerds De ter sua vez né No mundo social Então No momento que eu comecei Que eu fiz o primeiro show É Todo mundo que me odiava Que atacava pedra em mim Ser roqueiro em Guarulhos era difícil assim Era uma coisa As meninas olhavam para você e vomitavam assim né Então ninguém tinha namorada Passei muito ano sem namorada Eu sofro muito quando vejo adolescentes namorando Porque na minha época não tinha meninas no rock muito assim né Eram sempre assim duas meninas para sem roqueiro Era uma coisa muito disputada E Daí É É Descobri essa coisa De Já curtia som né Passava O dia inteiro ouvindo disco Batendo Fazendo bateria no sofá assim Tocando os discos E Descobri esse mundo social Meu lugar na sociedade né Que até então eu achava que Que Eu não teria lugar nenhum assim Não me encaixa tudo Eu odiava tudo Isso somado com a adolescência né Com o tédio da adolescência De você odiar tudo De um dia para o outro Você começa a achar seus pais uns babacas E E Começa a esbravejar contra tudo e contra todos Depois você abaixa a bola um pouco Mas é impressionante como a arte tem esse lugar na adolescência De muita gente né Teatro A música Mas São sempre pessoas que tem muitas Muitas crises Muitos problemas Que vão tentar ir para algum lugar E se acham nesses lugares né Sim Eu imagino que seria muito triste se eu não Se eu não chegasse na música Porque Em casa ninguém falou que existia profissão artista Artista era no máximo cantor da Globo ali no Globo de Ouro cantando sucessos né Então já é um negócio não Nem se mete a isso né Para qualquer um Então Você já aprende dentro de casa que esse negócio de arte Já é meio Uma coisa meio Marginal né É Tipo o Aldous Huxley daria choquinho na guitarra né Exatamente Mas o O É isso Minha paixão por música foi tão grande né Eu lembro que Eu escolhi um disco do Sepultura Na minha época mais metaleira Antes de ser punk E Era um primeiro disco de Sepultura E eles eram crianças Eles eram meninos de 12 e 13 anos E eu vi aqueles moleque Magrinho De cabelo comprido E tatuado já Um moleque de 12 anos tatuado Eu falei Pô isso que eu quero Aí eu comecei a me transformar num 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 Um Um bicho estranho do bairro assim Todo mundo começou a Tocar pedra em mim Você era cabeludo? Era cabeludo Magro Andava com umas camisas De flanelas De flanela assim Sei Calçadinhos bem apertadinha Um Aqueles tênis Lecheval O Quiquinho Que vendia O Quiquinho Metaleirinho Era meio sujinho né As pessoas tinham horror Que fofura Era um moleque cheio de espinha Sujo assim Que só ouvia música barulhenta E Hoje em dia eu já tomo banho Melhorei um pouco O Quiquinho E seu filho toca? Você tem um filho É Meu filho tem 11 anos Ele toca videogame O que ele mais gosta de tocar É videogame né Toca direitinho videogame Ele tá numa fase Muito videogame E o que eu gosto nessa história toda É que ele cria os jogos dele Ele programa jogos Uau Então é nerd né Filho de nerd Nerdinho é Vamos mais uma Kiko Eu vou tocar uma música Que Sempre conta a história Um pouquinho dela Foi uma briga Que eu vi no supermercado Uma vez E tem um supermercado ali na Brigadeiro Luiz Antônio Que 24 horas Eu vi uma briga ali uma vez E o cara tava de estratégia Tratando a mulher Porque ela era nordestina E daí eu olhei assim pro cara né Falei Puta xenófobo Preconceituoso né Fiquei já com uma antipatia com o cara E ela começou a brigar com o cara Empurrar o cara E de repente ela falou Seu gay Seu homossexual Seu viado Daí eu olhei pro cara E ele Parecia ser gay mesmo E eu Eu não sabia se eu Tomava partido da xenófobo Do xenófobo Ou da homofóbica né Eu resolvi mandar os dois Dar uma banana pros dois E fazer uma música Como chama? Mostrando como eles eram ridículos Chamar uma hora da manhã 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 O que você tá falando de no destino? O que você tá falando de no destino? Sou no destino assim, com muito orgulho, sou no destino assim A mulher enquanto esbraveja Bate no peito, chuta a canela Bate no peito, chuta a canela do rapaz Pálido e levemente afeminado A mão da mulher Encontro o rosto do rapaz Seu viado, viadinho, seu pai tola Uma hora da manhã, uma hora da manhã Uma hora da manhã, uma hora da manhã Gritos do supermercado extra na avenida Brigadeiro Gritos do supermercado extra na avenida Brigadeiro O que você tá falando de no destino? O que você tá falando de no destino? Sou no destino assim, com muito orgulho Sou no destino assim, com muito orgulho A mulher enquanto esbraveja Bate no peito, chuta a canela Bate no peito, chuta a canela do rapaz Pálido e levemente afeminado A mão da mulher Encontro o rosto do rapaz Seu viado, viadinho, seu pai tola Uma hora da manhã Uma hora da manhã, aqui no Cultura Livre As pessoas estão implorando Amei essa música O Carlos falando Para o mundo que eu quero ouvir o Kiko no Cultura Livre Eu fico olhando o relógio Vou ficando aflito, vendo a hora passar Eu também tô aflita, gente Tô quase ficando quietinho E deixando o Kiko tocar tudo, né, Kiko? Vai, vai, Kiko Tem aqui até a Juliana Perdigão Pedindo pra você tocar uma música Qual que é? Deixa eu ver aqui Cadê ela? Crack Onde tá? Crack Paraninar Crack Paraninar É a música pesada, mas vamos lá É pesada? Não, não tem nada É pesado o nome Dentro dela não tem nada pesado Mas é... É a música que eu fiz aí Olhando a cidade, né O crescimento do crack Que... Que... Que a gente vê diariamente Eu moro no Campos Elíseos Barra Funda, Campos Elíseos ali É a rota do crack Forte E... É um filme É uma música pra refletir sobre... É um filme, ó que bonito É um filme É um filme Refletir sobre o tema É assim, ó Me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão Eu vou cair Além do chão Eu vou cair Cair E... Cair... E aí Me dê a mão Me dê a mão Eu vou cair além do chão Eu vou cair, cair, cair Me dê a mão Me dê a mão Eu vou cair além do chão Eu vou cair, cair, cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair Eu vou cair, 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 cair A Ana canta, né? A Ana inventou toda uma escola, né? De jeito de cantar. Uma coisa que influenciou muito eu, influenciou a Jussara também. Cantar meio falando, né? Tem aqui o Laude Gilson falando de Nute Bom e Viaja na Boa. É? Tem também a Flávia Togo. Ah, esse moço é demais. Kiko sempre nos surpreendendo com seu talento infinito. Comemoração em alto nível. Comemoração em alto nível mesmo aqui. Kiko, quantos discos você tem lançados? Perdeu a conta ou ainda não? Eu acho que eu tenho nove ou dez ou onze. Teve dois discos, três discos que saiu só na internet, que não chegou a sair em... Você acha que precisa sair físico ainda? Eu gostaria que saísse em vinil. CD é um objeto que eu acho tão besta, né? A gente perde, quebra. E gostaria que saísse tudo em vinil, se eu pudesse. Agora, eu acredito no formato digital pela divulgação, né? Nosso principal canal. A gente não pode contar muito com TV e rádio, né? Por exemplo, TV e rádio aqui em São Paulo é vocês que me aturam. Vocês me aturam, às vezes uma Eudorado lá, de vez em quando, uma USP a colar, mas a cultura... Eu só venho na TV, ninguém me para na rua falando que me viu no SBT ou na Globo e dificilmente vai parar. Outro dia alguém... Você que mandou a foto, né? Do Cultura Livre na Casas Bahia ou eu que te mandei? Você na Casas Bahia. Foi o tom dela. Como é que era mesmo essa foto? Foi aqui, ó. O tom dela, que é nosso chefe aqui na rádio, tirou uma foto que estava passando Cultura Livre na Casas Bahia. Então, estava a TV em promoção e o Kiko lá tocando. É, eu só estou no mainstream desse jeito. Se estiver dentro da TV das Casas Bahia. Esse é o auge do nosso mainstream. É. A gente tenta ser pop, mas... O Kiko tem aqui uma pergunta do Luiz Tadeu. Posso perguntar pelo Face? Pode. Os desenhos do Kiko me lembram muito literatura de Cordel. Tem essa influência no trabalho dele mesmo? Acho que mais das gravuras, né? Da literatura de Cordel, talvez eu tenha herdado a coisa da história, né? Do senso de humor, da história, de histórias inusitadas, com enredos inusitados, né? Mas o jeito que eu escrevo não remete a Cordel de jeito nenhum. Eu não tenho a métrica do Cordel. Nunca parei para escrever com métrica, né? Acho que o Siba teria isso, né? O Siba como canta com as métricas da cantoria, que também é presente no Cordel e é presente no Repente, no Maracatu, coisa e tal, no Coco. E... Mas eu acho que na questão dos desenhos é... Mas não sei até que ponto o desenho do Cordel me influencia, porque tudo que eu faço eu tenho, por exemplo, xilogravura, que poderia ser parecida com as xilogravuras do Cordel. Eu faço ao contrário. Eu trabalho mais com coisas mais soturnas, né? Mais preto. Mas o Cordel é uma coisa meio parecida com o desenho, né? A gravura do Cordel é muito cavada, é muito branco no desenho, né? Muito... E contornos pretos. Eu trabalho com luz branca sobre o... Então é meio diferente. Não sinto tanto essa influência. Por exemplo, os desenhos eróticos, eles têm influência direto do Carlos Zéfero. Daí sim. Aí eu achei uma revistinha do Carlos Zéfero debaixo da cama da minha mãe. Minha irmã veio me mostrar. Falou que eu achei debaixo da cama da minha mãe. Era uma subversão, assim, sua mãe. Óbvio. Né? Consumir pornografia e eu achei uma revistinha do Carlos Zéfero ver aqueles desenhos e... E vi por muito tempo essas revistinhas. Passei um tempo visitando elas todo dia. E isso me influenciou. Depois eu vi, eu fui saber o que era Carlos Zéfero quando saiu o disco da Marisa Monte. Barulhinho bom que eu falei, pô, o cara da revista que minha mãe tinha. Da revista embaixo da cama. E daí eu fui atrás das outras revistas, dos catecismos, né? Do Carlos Zéfero. Fui descobrir que ele era parceiro do Nelson Cavaquinho, no Luz Negra. E é uma grande figura. Vamos mais uma? Vamos. O tempo tá acabando, gente. O que a gente faz? Ah, deixa eu ver aqui o que dá. Eu acho que a gente faz uma e depois faz aquela que você guardou, sabe? É, que eu guardei era essa. Ah, tudo bem. Então a gente faz outra. Qual que vai fazer agora? A gente vai fazer Encontro. É uma bem curtinha. Dá tempo de fazer outras. Naquele momento os dois se olharam, ele pensou em sexo, ela pensou que seria assaltada. Ele pensou em sexo, ela pensou que seria assaltada. Naquele momento os dois se olharam, ele pensou em sexo, ela pensou que seria assaltada. Ele pensou em sexo, ela pensou que seria assaltada. Encontro aqui no Cultura Livre. Tem aqui a Fê, a Tabata Emília falando, toca as mariposas, por favor. As mariposas? Nossa. Mas eu não toco as mariposas, Tabata. Conheço a Tabata Emília, lá você cabe. Beijo, Tabata. A Thay tá falando pra gente ocupar a rádio. João Gabriel Kiko, mago dos acordes sincopados. Olha. Jefferson Kiko, estou esperando um show do Meta Meta aqui em Londres, ok? Abraços, bolão. Estamos chegando aí em dezembro. Ah, é? Confio, é. Ó, que delícia. Nunca pensei, Leonardo, que somente guitarra, o melhor estilo com sonoridade suja e voz poderiam ficar tão bem saindo dos moldes tradicionais de violão e voz. Parabéns, Kiko. Obrigado. O pessoal tá aqui pedindo pra ficar mais tempo. Vamos mais uma? Não quero falar mais agora. Tá. Eu vou tocar duas eróticas, tá? Mas pode, não vai causar problema. Não, pode ficar à vontade. Quero comer a sua coxa creme, porque o creme dela creme. Você fica melhor ao creme. Vou te comer, vou te comer até achar o osso Minha coxa creme Eu me lambusei Minha coxa creme Eu me lambusei Quero comer a sua coxa creme, porque o creme dela creme Você fica melhor ao creme Vou te comer, vou te comer até achar o osso Minha coxa creme, eu me lambusei Minha coxa creme, eu me lambusei Mas quem que te falou que é você que come, o Zé? Quem te come é a mulher Mas quem que te falou que é você que come, o Zé? Quem te come é a mulher Mastiga, mastiga, mastiga Engole, engole, engole Te cospe, te cospe, te cospe pra fora E você chora E você chora, não vai embora Pois ama a fera que te devora Mas quem que te falou que é você que come, o Zé? Não vai embora Pois ama a fera que te devora Kiko Dinucci aqui no Cultura Livre Gente, antes de acabar, eu vou pedir pra ele tocar uma música Eu vou dar uma atrasadinha, Teca, me desculpa Eu vou só mostrar um negócio antes de eu pedir pra eu tocar mais uma do Kiko Que essa noite, quando deu meia-noite, eu recebi um presente De alguns ouvintes que gravaram o que era Cultura Livre E eu comecei a chorar e eu queria mostrar pra vocês Então tem aqui, eu queria agradecer muito essas pessoas que gravaram E todos os outros que mandaram um monte de mensagem e tudo isso Mas a Thay, a Adri Nascimento, a Isle, a Alcione, Bruno Varandas, Matheus Ângelo, Ana Clara Cris, Cherrabi, Biazinha, Luiz Tadeu e Clemilton Eu vou colocar esses defines todos dessas pessoas que estão do outro lado E que já escutaram tantos defines na vida e fizeram os dela Tá aqui Cultura Livre por Adriana Nascimento Cultura Livre é Roberto mostrando um monte de música massa Que na maioria das vezes entra na minha playlist Mais conversa boa, mais pergunta feita no ar Mais brincadeira de ser o mestre mandou Mais pedir pra ser duas horas, mais ser viciado no chat É maravilhoso e lindo Cultura Livre por Alcione de Jesus da Silva Cultura Livre é a extensão do meu mundinho em Minas Cultura Livre por Bruno Varandas Cultura Livre é a casa das novidades e das surpresas Cultura Livre por Matheus Ângelo Cultura Livre é a gargalhada da Roberta Martinelli Misturada com chat, internet, TV, radinho de pilha e ótimas bandas Obrigado Cultura Livre por Islas Chaves Cultura Livre é amor e arte Cultura Livre por Ana Clara Cultura Livre é Roberta Martinelli Cultura Livre é a inovação É a concretização de um projeto mais do que bem sucedido Liderado por uma alma libertadora Uma guerreira, que é a Ro Ro Ro, parabéns pelos cinco anos de Cultura Livre Que esses anos se multipliquem muito Do bem da música brasileira Beijo Cultura Livre por Bia Telipinha O lugar onde eu escuto minhas músicas prediletas Cultura Livre por Luiz Tadeu Santos É a arte com liberdade para renovar a música brasileira Cultura Livre por Milton Carvalho Cultura Livre é um barco de cultura navegar em outros cais Cultura Livre por mim Cultura Livre por Thay Cultura Livre Ixi, Cultura Livre, Cultura Livre, Cultura Livre Ah, lembrei Cultura Livre é só clássico Aqui do futuro, aí do presente E aí do passado também Às vezes Esse foi o presente que eu ganhei E queria compartilhar com vocês Que foi um presentão Ouvi as pessoas que tanto escutam Cultura Livre daqui Desse lado do microfone Então ouvi um pouco do Cultura Livre de vocês Eu já chorei um montão Aqui está o bolo Eu queria dar um pedaço para todos vocês Estão aí do outro lado Mas não vai dar Infelizmente Volta a vela Ih, a vela não quer voltar Ela é condicionada Acho que ela queimou total Vou ter que ligar outro É simbólico, tá isso Mas aí eu reparto o bolo E dou um pedaço para cada um Queria falar para o Kiko Que é um prazer enorme Ter você aqui sempre Todo meu Não vejo a hora de ter cortes curtos Para a gente aqui Lá no outro estúdio No outro Ou você com guitarra Ou você com a banda Com a sua banda mais pop ainda Com o Thiago França Barulhando total E é isso, gente Queria agradecer demais Todo mundo E a gente vai terminar Com uma música? Vamos Qual? Eu vou terminar com uma música A minha e do Jonathan Silva Chamar Esqueci de Ficar Triste O rancor está agarrado a mim Um tumor que não para de crescer E quando parte O olho arde A mão gelada guardada no bolso O rancor já não quer se desgrudar Viciou no meu corpo quer viver A raiva verte O amor se inverte E a cólera mora em mim Olha eu aqui Descendo a lins De madrugada Posso até pensar em ti E não sentir mais nada E o rancor Não quer mais saber de mim Desbotou Feito minha calça ali O corpo segue Sereno Leve Me sinto até Feliz Esqueci de Ficar Triste Olha só que delícia Quem tiver por aí Vá Queria agradecer demais Gente Cinco anos E eu só posso pedir Mais um milhão de anos Sei lá Enquanto eu viver Eu quero fazer isso aqui Então Muito obrigada A todo mundo A equipe toda Que sem eles Também não existe nada disso Obrigada a vocês ouvintes Também não existe Sem nada Os artistas também Não existem Então tudo isso só existe Porque tem tanta gente aqui Um beijo E depois do intervalo Tem a Teca e o Radar Cultura Teca Um beijo Desculpa que eu passei seu horário E eu pra variar Como todo dia Esqueci de subir o volume da vinheta Agora sim Pronto Essa valeu Cultura livre Era isso Era isso Era cultura livre Realização Rádio Cultura Brasil Emissora da Fundação Padre Anchieta